Gente, estou terminando de ralar aqui a segunda barra do meu sabão caseiro, porque me desafiaram de novo, um abençoado me desafiou para ver se eu conseguiria fazer um detergente, brincando né, porque eu fiz só a multiplicação de 250 ml de detergente. E também eu tenho pedido, eu quero até falar agora de um senhor, meu caderninho estava aqui agora, eu tirei ele, meu caderninho vermelho. Ele me pediu para fazer 55 litros de sabão para lavar em máquina, acredito eu, ah, está aqui no chão o caderno, achei. E acredito eu que seja sabão líquido, né, que ele colocou para lavar em máquina, o nome dele é Igor Santos, tá? Graças a Deus a minha soda chegou agora, o correio acabou de entregar e eu vou poder fazer a sua receita, tá bom? Pode deixar que eu vou fazer. E você que falou do detergente, aí agora aqui eu vou, estou começando a fazer o detergente. Agora eu vou ver se coloco dois ou somente três ingredientes. Que eu vou lembrar aqui a fórmula do sabão para ver se entrou a glicerina. Se não entrou a glicerina, vão ser três ingredientes. E quem sabe não transforme também ele em sabão líquido, né? Já que é um desafio, vamos lá, vamos lá na brincadeira. Eu estou gostando. Pode pedir, tá, gente? Eu falo assim, mas pode pedir porque eu gosto de fazer e só assim eu aprendo. Porque eu sou, não obrigada, mas aí eu vou em busca, entendeu? Eu vou pesquisar, então eu aprendo mais. Então pode pedir porque para mim é uma bênção. Eu gosto de fazer, me ocupa. Eu agora fiz assim, ó, levanto o dia inteiro, eu quero me dedicar aqui. Porque eu estava com depressão, só estava no quarto. Falei, não, minha vida tem que mudar. Então, vocês fazendo esses desafios, pedindo. Desafios não, né? Pedidos, né? Uns brincam, outros debocham. Mas isso é assim mesmo. A gente não deve ligar para isso, não. Eu, pelo menos, não ligo. Aí ele perguntou, o que é isso? Aí eu falei, é livre-arbítrio. Quer dizer, livre-arbítrio, a gente faz o que a gente quer, né? Então, cada um faz o que quer. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós queremos. E eu achei que aquela receita era ideal. E também eu expliquei bem claro que eu estava fazendo aquela receita. Porque eu precisava do detergente para usar uma outra receita que eu não encontrei de maçã no mercado. Por isso que eu multipliquei. E essa receita, ela vai... Vai... Eu vou colocar para vocês no canal. Já, já, tá? É que tem outras na frente. Por isso que eu estou até sem vasilha. Gente, quem tiver vasilha aí, eu vou botar uma caixa postal. Vocês mandarem garrafa pet. Mandarem para mim aí. Porque as minhas aqui já estão acabando. Nem na praia mais aparece boiando mais para eu poder catar. Tá? Então, eu vou terminar de ralar aqui. E vou botar para ferver em um litro de água. Tá, gente? E já vou trazer fervido. Não vou mostrar para vocês que já estão vendo aqui, né? Que eu já estou terminando de ralar. Tá bom? Já, já eu volto. Gente, coloquei nessa panela maior. Vocês já estão acostumados com a minha panelinha, né? Que a soda estragou. Então, agora aproveitei. Eu resolvi colocar duas colheres de açúcar. Vou colocar aqui já. Tá? Para vocês poderem ver. Para glicerinar. Porque eu lembrei, tá? Desse sabão qual é. Vou colocar aqui dentro. E vou levar ao fogo. Tentar ser rápida, né? Para trazer para vocês aqui já derretido. E a gente terminar logo esse detergente ou sabão líquido. Vamos ver no final. Gente, já derreteu o sabão. E eu vou levar para vocês. Tá? Em dois litros. Vou colocar nessa bacia aqui, porque eu não sei. Se eu deixasse ali, estava terminando a outra receita, gravando a outra receita. Mas já crio uma natazinha por cima. Aí fica difícil para a gente poder trabalhar, né? Esse aqui é o detergente que pode ser transformado em sabão líquido. Então, vamos ver, né? Como é que ele vai ficar. Nós já colocamos duas colheres para representar a glicerina aqui. Tá? E eu coloquei três colheres aqui de bicarbonato. Que eu vou dissolver com um pouco de água agora. Eu vou medir a água aqui. Eu quero só um máximo de 300. Pronto. Então, vamos ver se tem 300. Bem. Para dissolver. Enquanto isso vai caindo um monte de lenço. Tudo aqui. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocando água. Mais água. Vou ver quanto que ainda tem de água aqui. E agora eu estou chique, gente. Comprei um outro jarro. Então, aqui tem dois litros e meio. Um pouquinho mais. Dois 750. Vamos colocando aqui. Para a gente ver como é que vai ficar esse detergente. Como é que ele vai ficar? Se a gente colocar o bicarbonato, já muda logo a tonalidade, né? Olha a densidade dele. Como é que já fica. Vamos colocar. Vamos colocar. Aqui tem dois 750, mais um pouquinho de água. com duas barras de sabão caseiro, tá? Vamos acrescentar um pouquinho mais do bicarbonato. São três colheres em 300 ml. Tá vendo ali? Vamos lá. Agora, gente, eu acho que o detergente assim fica assim tão... tão chifrinhozinho. Eu posso transformar ele em cor de maçã, né? Já que me foi feito o desafio, posso colocar ele vermelhinho, posso colocar ele azulzinho, colocando o anil, mas eu não quero colocar o anil. Porque eu queria que ele fosse um detergente mesmo. Mas pelo que eu tô vendo aqui, também não vai dar pra lavar roupa, gente. Vou terminar de colocar aqui. Pelo jeito eu vou ter que buscar mais água. Vou colocar lá pra tudo. Porque o bicarbonato, ele, ó, encorpa bem. Olha que coisa linda esse detergente. Vou terminar de colocar a água. Então, tínhamos aqui dois. 750. Com mais 300 ali. Então, aqui tem 3... 3 não, gente. 5 litros. Olha isso. Que detergente. 5 litros e 50 ml. Ó. Como ele está. Eu vou pegar aqui a minha conchinha pra vocês verem. Olha que detergente. Fora a água. E o sabão. Só duas colheres de açúcar e três de bicarbonato. Eu vou colocar o corante vermelho, gente. Vou colocar o corante vermelho. Porque eu quero fazer... Tipo maçãzinha. Tá? E eu já conheço o meu corantezinho. Sei que não mancha. E chega de sabão líquido. Detergente. Aí, ó. Viu? Se eu tivesse pensado naquele dia. Poderia ter feito... O meu detergente de maçã. Como eu estou fazendo agora. Mas eu preferi fazer a multiplicação e gravar. Só que é mais vermelhinho, né, gente? Um pouquinho mais vermelhinho. Aqui tá meio rosado. Deixa eu colocar aqui mais um pouquinho. Isso. Agora sim. Agora o nosso detergente vai ficar legal. Isso. Não vou colocar mais água. Por enquanto. Porque o bicarbonato, ele engrossa. Se engrossar, gente. Vocês já sabem o que fazer. Tá? Coloquem. Se tiver que colocar, coloca na meia garrafa. Tá? Não enche a garrafa toda. Então, deixe pelo menos 250 ou 200 ml da garrafa. Ok? Ó. Ainda dá pra colocar mais corante. Mas não vou colocar mais não. Acho que tem um pedacinho de sabão aqui. Mas na hora de eu colocar... Olha, gente. Que coisa. Abençoada. Eu vou aqui agora mostrar a vocês. Que detergente. Eu vou colocar mais corante. Eu quero ele mais vermelho. Igual a maçã do amor. Igual a maçã do amor que eu quero. Isso. Quando eu colocar na loja pra vender... Vou colocar na loja pra vender, gente. Ficou meio grenazinho. Mas tá bom. Mais vermelho do que grenar. E o bom desse... Desse... Corante... É que ele não desce. Ele fica encorpado direitinho. Entendeu? Ó, gente. O detergente maravilhoso. Tá? Agora eu vou pegar um pouquinho de água pra fazer um teste. Tá? Fazer logo o teste com vocês. Pra gente... Findar. Eu vou fazer o teste aqui mesmo. Deixa eu ver se consigo aproximar mais. Pra vocês. Melhor assim, né? Então... Aqui dentro tem. Mas aqui também tem, ó. Tá? Ó. Vou colocar água aqui dentro. Vê que bagunça vai dar. Olha que coisa gostosa. Olha. E o corante vai juntinho. Tá, gente? Então, um beijo enorme pra vocês. Beijão grande. 5 litros. E 50 ml. 5 litros. Porque 50 ml eu já... Já usei aqui, ó. Agora dá pra gente... Se quisesse, tá, gente? Daria pra gente transformar ele também... Em... Em... Sabonete em líquido. Eu deixei até o anil aqui, ó. Pra poder colocar. Se eu quisesse, eu poderia transformar ele também. Mas, então... Nós vamos deixar ele assim, porque é detergente. Agora eu queria mostrar pra vocês... Eu fiz dois sabões... É... Com... Sabonete. Fiz sabon barra com sabonete. Olha só. Eu tô tomando banho. Eu tô lavando mão. Tomei banho um dia com ele assim. E eu estou fazendo um sabonete. Com a mesma formulazinha, tá? Pra ele poder... Pra... Pra poder a gente economizar. Ó. Duro mesmo. Tem até o outro aqui, ó. Que eu tirei o plástico. Ó. Da mesma forma. Eu fiz um azul e fiz um verde. O verde ficou ainda mais duro ainda. Então, vocês aguardem aí que vai vir um sabonete. Tá? Vou fazer tipo dessa fórmula aqui. Mas eu vou acrescentar um outro ingredientezinho. Tá? Mas aí é segredo nosso. Beijão. Gente, olha. Que os anjos do Senhor acampam ao redor de vocês. Trazendo paz. Luz. Tá? Muito obrigada a todos vocês. Rosângela Sorriso. Fátima. Fatiama. É Fatiama o nome dela. Ivonete Fatiama. A Fátima. A Marilsa Silva, né? Que é Sorriso. Ih, tem tanta gente que eu nem... Sim. Tem meu amigo também. Esqueci. Me engano o nome agora, meu amigo. Esqueci o nome. Luiz Ribeiro. Luiz Ribeiro, você é uma bênção. Tá? Eu vejo que por menor que seja, mais simples que seja ali a minha receita, você tá sempre ali me dando uma força que o Senhor possa abençoar você e sua família, tá? Fiquem com Deus. Gente, coloquei nas garrafinhas que eu consegui, tá? Então, deu um, dois, três, quatro, cinco e meio, aqui seis. Seis litros de detergente, tá? E eu coloquei a fragrância de tutti-frutti. Então, tá uma beleza, gente. Tá? Beijão.